bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robson antes de mais nada deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal, aperte o sininho, não custa nada, é de graça e estamos continuando aqui o percurso de aço no modo hard baby frame bom gente só um alerta aqui que em breve tem todo o nosso sistema aqui né de planetas isso aqui vai sumir o derelict vai dar lugar a uma outra um outro planeta vai entrar aqui tá gente então quem puder fazer o percurso de aço faz porque isso aqui não vai ter mais essa essa esse tipo de missão aqui né deve vir outra missão tá então quem tiver fazendo aí o percurso normal e tem o percurso de aço tá beleza beleza gente então vamos com a sarinzinha aqui a sarin 2.0 eu vou fazer uma alteraçãozinha pra não ficar tão parecido com a do santuário que é legal a ponte pode fazer aqui ó vamos lá eu vou fazer aqui vamos fazer aqui ó aprimorar e eu vou tenho aqui ó uma de dano vamos fazer por aqui ó o que eu quero fazer aqui ó eu vou vou deixar aqui mais a minha alcance adaptation vou deixar um pouco de duração aqui gente opa de só multa ali que vai ficar blum 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 senão a gente vai cair lá no outro discord deixa eu pôr aqui ó pronto aí não vai atrapalhar senão vai ficar aparecendo barulho toda hora aí blum 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 que é o seguinte eu quero que dure um pouquinho mais a minha a minha eu tô aqui na verdade vou fazer vou colocar um flow aqui tá porque eu preciso de um pouquinho de mana lá vou sacrificar um pouquinho a minha continuação aqui ó o que eu vou fazer também aumentou bem minha força com relação a minhas outras builds tá vendo ó aqui ó 233 233 né mas aqui a direção com um flow eu tirei um pouquinho de alcance tá vendo se não se eu duração deixa eu ver se eu posso mudar aqui que seria interessante já é acho que não tem muito o que tirar aqui pode até mexer aqui ó é o seguinte ó eu vou tá fazendo uma outra coisa aqui ó tá em vez de deixar com muito dano eu vou tá colocando isso aqui ó pra quê como eles são muito fortes então eu vou deixar a minha duração pegar um pouco mais neles tá pra programar mais o crítico aqui tem oito e poderia trocar aqui ó com o brinde rate aqui ó ah não cabe ah deixa eu ver o que eu poderia fazer aqui sacrificaria talvez aqui um pouco do alcance deixa eu só trocar esse alcance aqui tá um pouco baixo né e vamos colocar esse aqui ó vamos substituir um pouco esse alcance aqui ó beleza e vamos fazer com essa minha esponça aqui acho que tá com esse project posso até trocar aqui eu gosto de jogar mas vamos fazer um pouco de frente aqui eu vou tentar deixar minha arma branca aqui pra eu ter mais espaço vamos colocar aqui ó olha isso aqui ó opa aí já ficou interessante entendeu aí já ficou um pouco mais interessante aí já deu já um 9 eu podia até estar tirando eficiência aqui jogar mais um aqui ó 2, 3, 3 interessante também aqui aham 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 tá vendo aqui ó pouca eficiência mas com compensação eu tenho muito dano como eu tenho eu tô com energize e também tô com flow e eu só vou usar o 1 praticamente aqui tá gente e vou só estar usando o 1 aqui acho que foi legal ó vou só usar o 1 não voltar raramente voltar tá ultando tá mas vou mais em cima do 1 aqui beleza vamos a nossa alzinha velha de guerra beleza tá aqui ó ela tá com o riven com mais de dano culpa corpo tá o critico o que você pode trocar aqui eu aconselho você tá trocando aqui pra quem não tem riven posso tá colocando aqui um pouco deixa eu ver se vai dar o elétrico aqui ó é pode jogar isso aqui ó vou aumentar um pouco mais o corrosivo tá então quem não tiver quem não tiver aqui o nosso riven você pode ajudar dessa maneira também que vai ser bem eficiente deixa o berserk tá porque essa arma é um pouco lenta apesar que tá mudando bem forte ó você viu que deu um um belo de aumento aqui tá show de bola aí você copia build assim gente quer que você copia build no vídeo aperta o símbolo do windows o shift e a letra S e você copia só essa partezinha aqui quer ver se eu consigo mostrar pra vocês ah não vai funcionar ali vou copiar só essa parte aqui tá vendo fica muito mais fácil pra vocês show de bola vou voltar com o meu riven lá e vamos lá pro percurso de aço tá aqui a celtra já viram tanto a celtra mas vou só aqui pô aí você dá uma pausa no vídeo copia não vou falar sobre ela vocês já estão mais que acostumados com essa celtra linha aqui em tantos vídeos quem acompanha nos vídeos sabe que o que mais eu tô usando é essa celtra e essa acarius aqui tá beleza não vou tá usando usando a nucro aqui tá aí vou mais usar a minha melee pra vocês perceberam aqui ó que é o que eu fiz ó tá vendo ó eu meti bem o dano na arma branca certo e vamos lá testar essa buildzinha que eu acho que vai funcionar legal o percurso de aço aqui em deliric ele não é tão assim é complicado mas é até mais de boa e vamos no sarim 2.0 aqui ó vamos lá então estamos aqui beleza vamos fazer aqui ó extermina ah gente o mais importante também você pra ter acesso a isso aqui você vai ter que vir aqui ó vamos colocar por enquanto isso agora né depois vai terminar né você compra essas chaves tá compra essas chaves e você constrói ali na forja beleza então vamos lá continuar aqui que sem essa chave você não tem acesso e vamos ver como a gente vai se dar aqui eu acho que vou fazer a primeira missão de extermínio que é o que é mais interessante fazer com ela vamos aqui ó derelict vamos fazer a missão de extermínio aqui ó sobrevência sobrevência não extermínio mais interessante fazer com a nossa sarin e ser minha essa aqui ó essa sarin é a segunda vez que estou usando ela e vou dar uma adiantada aqui gente em alguns personagens pra fazer aqui esse derelict acho que dia 20 e pouquinho hoje dia 8 então a gente tem mais aí uns 20 e pouco 20 dias nem isso uns 14, 13, 14 dias opa vou usar um pelo longo aqui é ligar a luz e vem um pelo longozinho mas a gente tem um sentido pra matar ela bom eu vou estar usando a 1 aqui né como eu falei pra vocês mais a 1 e ainda mais que gasta muito ó ah tá suave tá suave na nave então tá sendo eficiente ó e deixei continuar só pra isso pra ele espalhar né que aí eu consigo procurar bastante minha arma né o corrosivo com a arma já vai ser ali boa legal né ó e esse gritando vermelhinho lá você viu né quando passei ali ó os bichos são brabos é opa quem que atiu a coiminha aí não vai esse esse é um dela não vai matar assim né vai me ajudar na hora do trocar o opa e o bicho bate hein vamos lá que eu tive quase tomei um que ela tem que estar usando aqui ó vermelhinho ali né se eu julguei agora é opa to tomando um dano aqui sabe de quem que to tomando dano tá apelando né filho nossa tomou um sarrafo hein e eu também tô sem vida né eu devia ter colocado aqui é esqueci de colocar pra dar minha vitalidade mas eu vou fazer isso aqui ó opa aí um lockdown tá no operador eu consigo prender eles ó com o meu teno opa esse bicho aí fica preso filho ó ah tem que ficar batizinho brabo aqui ó diabo tô usando o que gente ó o meu o meu tá vendo meu teno ele tem isso aqui ó entendeu é o é o é o um arcane chamado lockdown você prende os bichos entendeu e mata os gatos não quer matar o gatinho mas tá embaixo né opa aí ficou legal o desempenho é que eu tô com pouca vida né eu podia ter colocado o metallic ali viu mas dá pra fazer depois eu morro uma vez mas oxe peraí opa 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 rapaz tem um pelo longo aqui só um segundinho gente eu tô no solo vem cá maledita que você tá onde que eu vou te matar ah cadê tu aqui é matando o mob e matando o pelinongo ah vem aqui agora que você vai ver eu jogo solo por isso que é mais fácil gente ó vou joguinho solo aqui vem cá pelinongo até o pelinongo pelinongo é bruto aqui puxa quem tá jogando ai maldita vou pegar você cadê tu ela tá ali ó escondido jogando bomba em mim vai pode não só gritando vermelhão né tá combado né tá combado com a steel charge e também ah maldita ai você pode não cadê tu só o strike só estralando só o salsos ai beleza opa vou jogar mais um em algum bicho é um cavatinho aqui 120 e pouco né uh raquetada uh esse foi lindo hein que vermelhão subiu ali vamos continuar aqui tá tranquilo só mesmo tomar cuidado com 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 você podia colocar um vitality ali pra não ficar ah o bicho foi em outro andar não não tá não não tá aqui ó um vitality já daria pra ter um pouquinho mais de vida pra poder ficar mais tranquilo mas dá pra fazer sem morrer nenhuma vez né se a pessoa tivesse um modo hardcore no aqui no Warframe igual tem no diablinha morrer perde tudo perde a build perde o que tá dentro é rapaz ai ia ser ai ia ser interessante pra ele dar uns clonetes e o cara perde tudo mas os cara não iam faria isso não ia ser uma choradeira opa aqui eu senti um poder de alguém aqui ó esse cara tem uma uma batida forte mesmo o que é essa aqui? deixa eu ver to ia olhar mas deixa eu olhar o rapaz sempre no meu ouvido minha orelha ai maldito vamos lá o aerosol o perfume super longa ai morreu ai cacete o bicho parece que morreu na minha camisa ah ah maldito ué 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 não tem mais bicho ué ô ah não acredito que tá com os metros sem metros oxe falta 3 bichos eu passei por eles não vi? ah tá aqui agora sim ah eu toquei já 7 nem tinha percebido que eu tava mas ficou legal mas ficou legal a build né os bichos estão batendo um pouquinho mas ficou forte ó e ai com esse conteúdo desligado ai ele dá pra ai pum raio lá ele mantém um pouquinho mais mais do meu esporos né de viral deixa o likezinho tem o joinha e estamos aqui safezinho passando por uma primeira parte do nosso dele que vai ser legal e tem uma recompensa no final gente né depois você liberou todo o planeta você tem uma recompensa para farmar aqui ter coordenadas elefantes né também interessante você vai precisar dele vou na maquininha lá rapidinho na forja e vou mostrar o que você precisa fazer também lá eu to construindo mais 2 lá acho que tem 2 que é hora em hora o resto é mais rapidinho aqui o assassinato e o emissário agora o emissário solo humm se prepara que vai ser de doer tá então pra finalizar o vídeo aqui gente você vai tá aproveitar também ó vamos cá derelik derelik tá são essas chaves aqui ó beleza você faz aqui ele pega umas coordenadas nada assim que vai ser muito complicado tá e esse aqui que mais demora esse aqui ó que é o do esses dois aqui ó o emissário e o assassinato beleza e vou só aproveitar aqui finalizar o vídeo ó vou mostrar o operador vocês estavam olhando assim talvez assim qual que vocês estão usando aqui ó eu usei isso aqui gente tá vendo ó magnus lockdown olha lá ao utilizar o voo de dash dispara uma mina que agarra em até 10 inimigos beleza se eu não me engano esse aqui você compra na patinha se eu não te engano na little duck lá em fortuna beleza pessoal então likezinho no vídeo e até mais aproveitando aqui né vamos mostrar aqui o agradecimento pessoal aqui ó ah eu não deixei peraí deixa eu só pegar aqui fica aqui no finalzinho que é legal que eu quero agradecer o pessoal que tá participando o que é isso aqui ó aqui achei ó vamos colocar o que aqui ó gente ó quero agradecer ao Lucas ao Kratos ao Lucas Lessa ao Dan Gomes e ao Wesley que participaram do superchat e nossos apoiadores aqui ó temos os apoiadores aqui temos o Lucas temos o Dan Gomes quase um xará Belkite o Paulo Gomes o Palma Gamer e o Alan Clayton falou? brigadão aí quem tá ajudando a gente aí o canal crescer pessoal então um abraço pra todo mundo aí e até mais e valeu e um like like no vídeo valeu